E aí galera, Alex Machado, mais um vídeo. Neste vídeo, a nossa empreitada aqui é tirar um timbre, Rectifier, da GT10. Quanto a regulagens, eu não tenho aqui grandes mudanças. Nós vamos usar a simulação DS1 como booster. Aliás, isso é um dos pontos que eu acho que a Line 6 pode melhorar. A gente tem vários pedais de distorção interessantes, mas temos muito mais pedais de distorção na GT10. A gente tem o Blues Driver, nós temos o DS1 e mais uma quantidade grande. O DS1, por exemplo, que eu gosto muito de utilizar como booster para o Rectifier, não tem. Então, por isso eu fiz o booster com o Tube Screamer. Bem, aqui no preamp, sem muita novidade. Rectify, o ganho está meio baixo justamente pelo uso do booster. Grave e médio foram diminuídos, assim como na X3. Aqui eu não senti muita necessidade de aumentar o treble, não. Já era bem agudo, né? E o presence aqui no zero. Speaker Type original, Mic Type SM57. Realmente, as simulações de caixa são uma quantidade gigante na pod. Aqui, a gente tem três possibilidades, ou melhor, quatro possibilidades. O original, que é o que supostamente vem com o amplificador. 4 de 12, 8 de 12 e Q-Stone. Onde você tem aqui a chance de escolher o tamanho dos alto-falantes, a coloração grave, aguda, número de falantes, e se a traseira será aberta ou fechada. Mas eu nem vou fazer testes quanto a isso, não. Aqui nós vamos colocar o som original, 4 de 12 e 8 de 12. Como o 4 de 12 e 8 de 12 têm um som bem fechado, quando for mudar para eles, eu vou aumentar o presence e colocar no 50. Tá bom? Então, vamos ver agora os samples. com essas simulações, ainda sem utilizar o booster. o empezou a passar por�e. E aí o o o Tchau, tchau Tchau, tchau Bem, agora nós vamos ligar o booster E ver como é que vai ficar essa brincadeira Tchau, tchau 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 Bem, só para poder lembrar a vocês coisas que são importantes aqui A equalização utilizada é a velha Antifis Engraçado que depois de tanto tempo utilizando a Freewheely Eu fui percebendo aí que a antiga Antifis Realmente era o que dava um timbre um pouco mais parecido com o que estava saindo do pod Então, lembrando, são as mesmas configurações aqui da Freewheely A única diferença é que o corte em grave ficou flat E o corte em agudo em 11 Beleza, galera? Grande abraço Comentem aí o que vocês acharam dos vídeos Alguma sugestão Que dentro do possível a gente vai tentar auxiliar Falou Grande abraço Tchau